Cássio, está me ouvindo? Sim, sim, presidente. Está ouvindo. Então, eu posso dar em cima a nona legislatura? A presidência informa que estão presentes, de forma remota, os deputados Guilherme da Cunha e o deputado Mauro Tramonte, deputado Zé Reis, deputado Sábio Souza Cruz. E eles mais? A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão, nesta sessão legislativa. A finalidade da reunião é eleger o presidente e o vice-presidente. Registra-se a candidatura do deputado Cássio Soares para o cargo de presidente e do deputado professor Clayton para o cargo de vice-presidente. Votação, vamos colocar então, em votação, a eleição para presidente e vice-presidente. Para presidente, o deputado Cássio Soares e para vice-presidente, o deputado Clayton. A presidência se submeterá à candidatura à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do Regimento Interno, será eleito o candidato que obtiverá o voto da maioria dos membros da comissão. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Então, o cargo do presidente é o deputado Cássio Soares. Em votação, como voto o deputado Cássio Soares. Senhor presidente, considerando candidatura única, eu voto em mim. Como voto o deputado Zé Guilherme. Senhor presidente, voto sim na candidatura do deputado Cássio Soares para presidente. Obrigado. Como voto o deputado Sábio Souza Cruz. Como vota o deputado Sábio Souza Cruz. Eu voto no deputado Cássio Soares para presidir a nossa comissão parlamentar de inquérito. Muito obrigado, deputado Sábio. Como voto o deputado professor Clayton. Para presidente dessa CPI, eu voto no deputado Cássio Soares. Muito obrigado. Como vota o deputado Zé Reis. Deputado Zé Reis, vota sim, presidente. O deputado Cássio Soares como presidente da CPI. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Como vota a deputada Beatriz Serqueira. Pergunto se ela tem contato aí, porque eu não a citei como presente, nem presencial, nem à distância. Perguntaria se ela chegou. Eu estou aqui, presidente. Boa tarde. Desde o início dos trabalhos presencialmente. Ah, então você desculpa que você certamente não passou. Eu tomei cegão aqui e não te vi lá. Estou aqui. Então, agora, com muito prazer, né, com a sua presença. Então, como vota a deputada Beatriz Serqueira. Voto no deputado Cássio Soares para presidente da CPI, presidente. Muito obrigado. Como vota o deputado Elita Arquini, eu voto sim ao ilustre deputado Cássio Soares. E esterra-se a votação. Então, como foi unanimidade, proclamo eleito para presidente o deputado Cássio Soares. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Nós vamos colocar em votação, então, para o cargo de vice-presidente, o nome do professor ou professor Cleiton. Em votação. Como vota o ilustre deputado Cássio Soares. Eu voto o professor Cleiton para o cargo de vice-presidente, senhor presidente, doutor Elita. Muito obrigado. Como vota o deputado Cé Guilherme. Eu voto sim, senhor presidente. No nome do colega deputado professor Cleiton para vice-presidente da CPI. Obrigado. Como vota o deputado Sábio Souza Cruz. Voto no deputado professor Cleiton para vice-presidente da CPI. Obrigado. Como vota o deputado Zé Reis. Obrigado. Como vota o deputado Zé Reis. O deputado Zé Reis vota no professor Cleiton como vice-presidente dessa comissão. Como vota o deputado professor Cleiton. O deputado professor Cleiton vota no professor Cleiton. Isso. Muito obrigado. Como vota a deputada Beatriz Serqueira. Voto no professor Cleiton para vice-presidente da CPI. Obrigado. Como vota o deputado Elita Queen. Eu também voto sim ao nome do ilustre deputado professor Cleiton para vice-presidente. E esterra-se a votação. Vamos proclamar eleito. Então, eu proclamo eleito para... Ah, não. Isso é o primeiro. Está correto, presidente. Está correto. Está certo. Não é porque eu pensei que o presidente que ia proclamar o vice. Proclamo eleito para vice-presidente o deputado professor Cleiton. Declaro empossado como presidente o deputado Cássio Soares. A quem parto a direção do trabalho nesse momento com muita honra. Pelo lapso aqui que eu cometi. Eu pensei que era empossado, era ainda a eleição. Era comigo mesmo. Muito obrigado por ouvir o live. Muito obrigado, deputado doutor Elita Queen. E agradeço aqui também na oportunidade ao deputado Zé Guilherme, ao deputado Sávio Souza Cruz, ao deputado professor Cleiton, deputada querida deputada Beatriz Serqueira, ao deputado Zé Reis também, pela confiança em me designar como presidente desta comissão parlamentar de inquérito, muito importante para que possamos apurar as denúncias apresentadas no requerimento inicial de autoria do deputado professor Cleiton, para que a gente possa defender os interesses da população mineira. Eu assumo aqui um compromisso com todos os mineiros e mineiras, e sobretudo com os meus pares aqui da comissão, com esta casa legislativa, a casa do povo, uma condução equilibrada, ponderada, sensata e justa. Procurarei seguir o máximo esses preceitos, que é o mínimo que a população mineira merece da gente, e muita responsabilidade. E neste momento, eu conclamo também os meus colegas aqui da comissão parlamentar de inquérito, aos titulares, aos suplentes também, que têm participação ativa, e aqui eu nomino e agradeço também a participação, deputado Arnaldo Silva, deputado Roberto Andrade, deputado Sergento Rodrigues, deputado Elismar Prado, deputado Cristiano Silveira, deputado Guilherme da Cunha e deputado Rafael Martins, juntamente, é claro, com a assessoria da nossa comissão, assessoria da Assembleia, que muito contribuirá para o bom andamento desta comissão parlamentar. E, de igual modo, eu quero aproveitar aqui e conclamar a todos os colegas membros desta comissão, para que deixemos de lado as questões políticas, partidárias, eleitorais, para que neste momento, o nosso bem maior objeto desta CPI, que é a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, ela seja o nosso maior objetivo, na sua preservação, na sua defesa e na apuração dos fatos que são relatados no requerimento inicial, nas denúncias que foram trazidas a esta Casa Parlamentar. Não é o objetivo da Assembleia sair procurando cabelo em ovo, muito pelo contrário, nós temos o nosso papel fiscalizador e queremos apenas cumprir o nosso papel. A nossa responsabilidade, com muita galhardia, que é característica já de todos os membros que aqui estão compondo esta comissão parlamentar. De igual modo, agora, passo na oportunidade também ao agradecer os votos e a confiança de todos, declaro empossado também como vice-presidente o deputado professor Clayton e desiguindo como relator, pela sua experiência, pela sua capacidade, deputado Sávio Souza Cruz como relator desta CPI. E indago aos nobres colegas se há alguma manifestação nesta fase inicial a ser feita. Pela ordem. Pela ordem, deputado professor Clayton. De igual modo, eu quero agradecer aos nobres colegas aqui presentes, deputada Beatriz Serqueira, deputado Zé Guilherme, ao senhor presidente, deputado Cássio Soares, aqueles que estão remotamente, deputado Elita Arquínio, deputado Zé Reis, deputado Sávio Souza Cruz, por confiarem seu voto na minha pessoa para ser vice-presidente dessa, que já é uma importante histórica CPI. Da mesma forma, quero saudar aqui os demais deputados, que são membros suplentes, também de forma especial, o líder do nosso bloco, Democracia e Luta, aqui presente, deputado André Quintão, que não mediu esforços para que nós tivéssemos a abertura dessa, que já é, na minha opinião, deputado Cássio Soares, a CPI mais importante dos últimos 20 anos dessa Assembleia Legislativa. E aqui quero também manifestar que nós estamos em uma oportunidade histórica. Pela primeira vez, diante dessa comissão, quero dizer dos motivos que me levaram a solicitar a instauração dessa CPI. Sabemos que o regime jurídico de contratações realizadas pelas empresas estatais se faz disciplinada pela Lei 13.303, que é a Lei das Estatais, que da mesma forma que a famosa 866 traz as hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de licitação. Mas, há algum tempo, para mim, que sou deputado de primeiro mandato, incomodava a quantidade de inexigibilidade de licitação. Na verdade, várias, realizadas dentro de um mesmo ano, para a contratação de serviços jurídicos e serviços de headhunters à seleção de cargos de liderança. Para se ter ideia, somente nos meses de julho até agosto de 2020, foram cerca de seis inexigibilidades de licitação para a contratação de escritórios de advocacia de São Paulo, sem contar as empresas de headhunters. Senhores, o primeiro requisito necessário para a contratação por inexigibilidade de licitação, de acordo com a Lei das Estatais, é a inviabilidade de competição. Mas, quando a mesma empresa contrata diversos escritórios, o mesmo exercício financeiro, para objetos praticamente idênticos, temos que haveria, em tese, viabilidade, nós deveríamos ver a viabilidade de competição. Mas esse não é o problema central. Em análise preliminar dos contratos firmados por esses escritórios com a CEMIG, deputado André Quintão, vimos, por exemplo, que o mesmo escritório prestava serviço idêntico para outra estatal, só que a CEMIG pagava cerca de 60% a mais no valor dos atendimentos. Esse mesmo escritório, senhores, aparentemente tem uma ligação muito próxima com pessoas que hoje estão em cargos pontuais da estatal mineira e que também são de São Paulo. E, com isso, celebrou-se um contrato de praticamente um milhão de reais. Ainda temos fortes indícios de irregularidades em relação à contratação de escritórios para emissão de um único parecer jurídico com matéria de complexidade mediana, ao custo de quase 300 mil reais, também de São Paulo. As empresas de Headhunters foram contratadas todas por inexigibilidade, mas foram pelo menos três empresas contratadas dessa forma. Ou seja, será que realmente havia inviabilidade de competição? Ainda uma mudança silenciosa de atuação da CEMIG de Minas para São Paulo, que também passa pela contratação de endereços via inexigibilidade de licitação na capital paulista e muito acima do preço de mercado, conforme uma investigação preliminar que fiz. Mas tudo isso faz parte de um projeto silenciosa que, aparentemente, pretende promover a quebra da CEMIG. Nisso temos a decisão de perda do controle da Light e o objeto que condutou que me levou a pedir essa CPI, a venda da Renova por R$ 1, quando nós temos em mãos uma oferta quatro meses antes de compra da mesma empresa por R$ 580 milhões, documento esse que nós vamos apresentar aqui nessa CPI. Abra aqui um parêntese só para acompanhar o processo de recuperação judicial da Renova que a CEMIG contratou. Via inexigibilidade, um escritório por mais de R$ 6 milhões, para logo em seguida vender a empresa por R$ 1, por fim, esses mesmos escritórios estão atuando no processo de desinvestimento na Taesa, empresa mais lucrativa do que a própria CEMIG. Sem a Taesa, a CEMIG perderia cerca de 50% do seu faturamento. Com isso, viria a falta de investimentos, a precarização ainda maior dos serviços e, por fim, colocar a opinião pública e essa casa favorável a uma possível privatização. Sucatear para privatizar tem sido um modo exoperante. Por fim, existe outro contrato de inexigibilidade. Um contrato bilionário que merece ser esclarecido para o povo mineiro. Quero parabenizar o deputado Carlos Soares pelas suas palavras. Não é momento, não é hora de colocarmos aqui interesses políticos partidários acima dos interesses do povo de Minas Gerais. O que eu trouxe aqui, no escopo inicial dessa CPI, faz com que talvez nós estejamos, deputados é reis, diante de uma nova guerra dos emboabas. Vou repetir o que eu estou dizendo. Talvez estejamos diante de uma nova guerra dos emboabas. E, para quem não se lembra, essa guerra, ela representa a luta do povo mineiro, no período colonial, para que fosse ali independente da capitania de São Paulo, garantindo a sua autonomia, garantindo a sua independência e garantindo os valores que hoje a gente chama de mineridade. A paulistanização da CEMIG, com interesses particulares e privados acima do bem público, nos levou à abertura dessa CPI. E tenho certeza, e esse meu recado é para o governo de Minas, que o nosso objetivo aqui não é prejudicar ninguém, mas sim contribuir com investigações que poderão ajudar o governo, até mesmo, a cumprir aquilo que foi dito na campanha pelo atual governador, de que não aparelharia as estatais. Quero, com muita tristeza, mencionar que chega ao meu conhecimento que existe uma lista de deputados que não devem ser, que não podem mais entrar no Palácio Tiradentes, deputado André Quintão. Chega ao conhecimento dessa casa que existe uma lista de deputados que não devem ser mais atendidos pelos secretários e, por causa dessa CPI, o meu nome estaria nessa lista. Com muita tristeza, porque não é assim que se faz política. Não é assim que se trata a Assembleia, não é assim que se trata alguém que quer contribuir para que a honestidade, a ética, a moral prevaleçam no serviço público e naquela que é uma das grandes estatais desse país e um dos grandes patrimônios do povo de Minas, chamada Companhia Energética de Minas Gerais. Mais uma vez, agradeço aos pares pela confiança. Muito obrigado, deputado professor Clayton. Passo agora a palavra ao deputado doutor Elita Arquínio. Eu quero, nesse momento, saudar o presidente Cássio Tuárez pelo seu brilhantismo em todas as empreitadas que ele procura desenvolver na Assembleia. Obrigado, professor Clayton, por ter sido escolhido o nosso vice-presidente e pela iniciativa que ele teve de propor essa CPI com apoio da maioria e também ao presidente Cássio Tuárez, ao nosso relator Sábado Tosa Cruz, nome experiente, espírito público, conhecedor tanto dos meandros do executivo quanto do legislativo. e quero saudar a todos os nossos companheiros que compõem esta comissão. Fico tranquilo quanto ao trabalho que vamos desempenhar, com espírito público, federativo e também preso ao conceito de coisa pública, res pública. Isso não tem sido, vamos dizer assim, a identidade do governo de Minas com essa palavra republicanismo, com esse sistema republicano. Muitas vezes nós já estamos vivendo aí a tentativa de imposição do regime de recuperação fiscal, que o governo mandou para essa casa muitos projetos, tudo no sentido da privatização. Quando não vem através de um projeto, vem através de iniciativas indiretas e às vezes até obedecendo leis ordinárias, infraconstitucionais, que vão, desse jeito, criando um espírito dentro da casa e que acaba acontecendo de radicalismo. Mas nós estamos aqui acima dessas vertentes de radicalismo e também partidárias. O professor Cleiton tem razão, todos vocês, que a nossa missão é fiscalização, não é? E não deixar o governo sucatear para privatizar. Nós temos sentido isso na saúde, apesar que muitos falam que está muito bem, que o Estado é o maior Estado, mas já vista a resposta hoje, da própria Funédio, falou que não tem condições. Não adianta a gente querer falar que Minas sai em primeiro lugar. Não sai, não. Não saiu, não. Então, eu queria, não é hora de fazer discurso maior, apenas parabenizar a todos, a todos os deputados que compõem essa comissão, os titulares, os suplentes e, sobretudo, esse trio aí que está no comando da coisa, mas, lógico, com espírito público de atender a todos. E aí, sim, os trabalhos vão desenvolver de forma republicana e transparente. Parabéns a todos. Confiamos em todos, em que pese qualquer alinhamento político, filosófico, em oposição de situação, nós vamos poder legislar aqui. Cumprir sempre o binômio da fiscalização e da boa legislação. Muito obrigado. Eu que agradeço, mais uma vez, deputado doutor Elita Arquínio, sempre pelos ensinamentos de suas palavras. Passo agora a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, presidente. Quero desejar-lhe boa condução na presidência desses trabalhos, desejar ao vice-presidente também, e desejar ao nosso relator. Eu pedi a palavra, presidente, para, na primeira reunião da CPI, eu prestar contas do motivo que nos levou a também fazer uma solicitação de comissão parlamentar de inquérito, respondendo a uma carta que eu recebi e que passo a ler um pequeno trecho. Somos um grupo organizado de profissionais da CEMIG, somando forças entre ativos e aposentados que está acompanhando o desmanche dessa empresa e lutaremos com todas as nossas forças para que a situação tome outro rumo. É estarrecedora a situação de desmandos, desmanche da empresa, falcatruas em contratações sem licitação, fábrica de pareceres jurídicos em São Paulo, humilhação de empregados, destituição de gerentes e superintendentes de carreira, afastamento sob a prerrogativa mentirosa de investigação do corpo gerencial de suprimentos. Não bastasse o nosso Estado e o seu povo se tornam chacota dos paulistas, uma vez que todas as nomeações sejam para diretor, superintendente, gerente e até mesmo consultorias e escritórios de advocacia têm que ser, abre aspas, 100% importados, fecha aspas, do Estado vizinho. É uma cuspida na cara dos mineiros. Ficamos a imaginar o tom de deboche e arrogância dessas pessoas ao definir nomes para cargos, bem como as empresas para suporte, sempre paulistas. Ficamos a pensar no nível de chacota que estão fazendo com o governador e seu jeito, abre aspas, roceiro, fecha aspas, de se expressar ainda o deboche em razão dos deputados, senadores e autoridades mineiros que estão se curvando e se fazem de mortos, vendo tamanhas barbáries. Diante de tamanhos ataques, listamos alguns fatos de maior relevância cometidos por essa diretoria, todos amparados pelas matérias citadas em anexo e essa correspondência. E pedimos que as autoridades convoquem, sobretudo, os empregados destituídos dos cargos para oitiva. contratação do escritório Lefosse sem licitação, sendo o senhor Eduardo Soares diretor jurídico sócio desse escritório, contratação de guru para o presidente por 156 mil reais, também sem licitação, contratação pelo presidente de uma consultoria, indicando ele mesmo para ser contratado pela CEMIG, contratação de escritório em São Paulo para que o presidente e diretores comandem a empresa à distância, próximos de suas casas e transfiram o ICMS para o outro estado, contratação da IBM por mais de um bilhão de reais, também sem licitação, mantendo a empresa de call center do secretário de Estado com vínculo vitalício com a CEMIG, com contrato, desculpa, vitalício com a CEMIG, contratação de escritório de advocacia de São Paulo para elaboração de pareceres para caçar direito de aposentados e empregados na ativa, na Forluz e CEMIG Saúde, destituição de cargos de gerentes e superintendentes de áreas da Secretaria Geral, Jurídico, Comunicação, Suprimentos, anúncio da retirada da Taesa do Portfólio de Negócios da CEMIG, entre parênteses, desfazer da joia da coroa, clima de terror entre os empregados criado pela diretoria que os humilha e desqualifica essa informação que tem nos chegado constantemente de empregados na ativa, contratação de parecer jurídico para a contratação de gerentes e superintendentes sem concurso, amigos da diretoria, em sua maioria também de São Paulo, nomeação irregular e imoral de superintendentes para cargos que sempre foram ocupados por empregados de carreira, afastamento de superintendentes e gerentes de suprimento por suposta denúncia no MP datada do ano de 2006, quando nenhum deles estava no suprimento e outra denúncia que, conforme nota do CEMIG, não traz fundamento algum para o afastamento, diversos outros assuntos, conforme link anexo, sendo que o que não faltam são escândalos. Diante desses fatos, viemos por meio desta carta solicitar o apoio perante ao nosso chamado. Gostaríamos que intermediar-se, junto aos deputados, para a discussão na Assembleia, conclamamos posicionamento da referida parlamentar e possibilidade de abertura de uma CPI da CEMIG, sobretudo através de oitiva de pessoas destituídas e afastadas de seu cargo. Cobrar posicionamento do MP, uma vez que temos conhecimento que diversas denúncias foram protocoladas nesse órgão a respeito dos assuntos citados. Considerar a possibilidade de intermediar a união temporária de todas as centrais que nos representam, pelo menos nesse momento, do desmanche da empresa. Judicializar a questão do cabide de empregos que se tornaram os cargos de gerente e superintendente da CEMIG, intermediar ações no sentido de se moralizar a administração da CEMIG. Ainda é importante ressaltar que o nosso pleito se dá no sentido único de ter uma gestão ética e transparente na empresa, não voltando o assunto para a privatização. Essa questão, em nosso entendimento, é de responsabilidade do dono da empresa, entre parênteses. E caso o governador insista em sua neurose contra a CEMIG, que tente privatizar, porém pelos meios legais do Estado de Direito, que propõe o plebiscito e siga o rito da Assembleia Legislativa, e não sabote ou destrua a empresa para forçar a privatização. Dessa forma, lutaremos com todas as nossas forças. E aqui assina um grupo unidos pela CEMIG, formado por trabalhadores ativos e aposentados. recebeu essa carta, presidente, no início do ano, nos cobrando um posicionamento de que, enquanto deputada estadual e Assembleia Legislativa, era essencial nos posicionarmos. A instalação dessa CPI e o início dos seus trabalhos é, então, uma resposta importante às diversas denúncias que têm sido trazidas aos parlamentares, pelos órgãos de imprensa, que os trabalhadores da empresa têm nos contactado. Então, eu quero, nesse momento, na verdade, é prestar contas que nós tivemos uma união de esforços para que uma comissão parlamentar de inquérito com a composição como essa fosse instalada e o nosso compromisso de fazer a luta para que esse aparelhamento que hoje acontece na gestão da empresa pelo governo Zema, ele tenha um fim, que os trabalhadores sejam respeitados, preservados e que os interesses dos mineiros e mineiras nessa empresa pública prevaleçam. Então, eu presto contas àqueles que nos procuraram logo no início do ano, no final do ano, no sentido de tomarmos, termos posicionamento. Estamos nessa CPI exatamente cumprindo essa tarefa. Desejo a todos nós que tenhamos um bom trabalho parlamentar e que possamos, de fato, cumprir essa tarefa, que é, por fim, a esse aparelhamento que nós temos recebido tantas denúncias. Então, essas as minhas considerações, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira, pelas palavras e, sem sombra de dúvida, terá participação importante. Além de todos os membros, titulares e suplentes desta comissão, eu quero também cumprimentar a participação aqui do deputado Mauro Tramonte, que acompanha a nossa reunião também. Com a palavra agora, deputado Sávio Souza Cruz, relator desta CPI, deputado Sávio. Boa tarde, boa tarde, presidente. Queria iniciar essa minha manifestação cumprimentando Vossa Excelência e ao deputado professor Cleiton pela eleição como nossos respectivos presidente e vice. Queria dirigir uma palavra de agradecimento à generosidade, que já é uma marca desse nosso colega tão querido, que tanto engrandece a casa, a nossa casa, que é o deputado Elita Arquini, pelas referências generosas, que sempre faz a meu respeito. Cumprimentar todos os colegas, membros efetivos, membros suplentes, aqueles que, não integrando a CPI, mas vislumbrando a importância do tema, da matéria, da avaliação do que acontece nessa empresa, que é a maior empresa que o povo de Minas, sob a inspiração do inesquecível Juscelino Kubitschek construiu na sua história, e fazer um registro que a gente que já acompanha a vida pública de Minas há mais tempo, nós vivemos aqui, há pouco mais de duas décadas atrás, uma outra CPI da CEMIC. O deputado Elita Arquini com certeza vai se lembrar, o deputado Sargento Rodrigues, esses com certeza vão lembrar comigo que em tempos passados houve uma conversa de que a CEMIC precisava ser oxigenada com a eficiência da iniciativa privada e foi então que se dotou a CEMIC de um chamado sócio estratégico que embora sem aportar um real recebeu um financiamento do BNDES para adquirir um terço das ações com direito a voto, cuidou de fazer um acordo de acionistas que garantisse uma distribuição de dividendos de pelo menos 50% do lucro, o que garantia que só o lucro a ser distribuído a esse sócio estratégico seria mais que suficiente para pagar o dinheiro público retirado no BNDES. Esse sócio estratégico, uma empresa americana chamada Salter, ela teria direito a veto em qualquer operação da CEMIC superior a um milhão de reais. Mesmo naquela época, um milhão de reais no setor elétrico era algo muito irrelevante, o que na prática transferia a gestão da empresa, dessa empresa do povo de Minas para uma empresa privada e estrangeira. A CPI que foi instalada no governo Itamar Franco, aqui nessa casa, ela teve consequências muito importantes para Minas, muito importantes para a CEMIC. foi com base nas descobertas feitas durante o curso da CPI que foram levantados elementos que resultaram em última instância pela diligente ação da então Procuradora-Geral do Estado doutora Isabel Ders que esse acordo de acionistas fosse anulado em juízo e a CEMIC pudesse voltar a ser dirigida pelos mineiros. Também foi consequência dessa CPI a emenda constitucional que exigiu que a privatização da CEMIC não pudesse prescindir de uma avaliação de um chamamento de uma consulta ao seu verdadeiro dono do povo de Minas que tivesse que se manifestar através de um referendo de um plebiscito que mostrasse de fato que o dono da CEMIC o verdadeiro dono do povo de Minas desejava abrir mão desse controle. Então fazendo esse relato histórico desse tempo em que se vendeu a ideia de que a grande competência a grande produtividade a grande agilidade de ação das empresas privadas teria que ser agregada à CEMIC e isso foi revertido em juízo. Seria absolutamente impossível para mim nesse momento não lembrar desse precedente de um momento histórico que foi vivido nessa casa ao tempo ainda do governo Itamar Franco eu não participei diretamente da CEMIC aquele tempo que eu estive durante um período como secretário de Estado de Administração e Recursos Humanos e posteriormente de planejamento e coordenação geral mas acompanhei de perto os trabalhos daquela CPI. Portanto eu fico muito de uma certa forma sensibilizado com a confiança que o nosso presidente deputado Castro demonstra na minha capacidade de poder relatar mas eu queria que essa relatoria fosse o mais plural possível que todos os membros pudessem se sentir igualmente relatores aliás eu queria formalmente convidar os dois deputados que apresentaram requerimentos de CPI deputado professor Cleito e deputado Iberti Serqueira para que oficialmente atuassem junto comigo como subrelatores mas todos os demais membros titulares e suplentes que pudessem atuar junto a mim ou junto aos subrelatores contribuindo efetivamente no cotidiano para que a gente esteja à altura dessa missão de a gente avaliar o que acontece nessa que como eu disse é a mais importante empresa que o povo de Minas construiu na sua história então eu tenho a grave sensibilidade da responsabilidade que cai sobre os meus ombros só fico confortável em aceitá-la sabendo que vou compartilhá-la com parlamentares do mais alto da mais alta competência da mais alta responsabilidade e espírito público tendo o professor Cleito na vice-presidência Cássio na presidência e todos os membros que eu tenho certeza não permitirão que nós não cheguemos ao fim e ao cabo dos nossos trabalhos sem dar uma resposta efetiva uma resposta que o povo de Minas precisa receber sobre o que acontece nessa empresa tão importante e tão fundamental para alavancar o desenvolvimento de Minas o deputado Elie Tarquini falou sobre as questões de privatização é curioso que o Brasil cogite privatizações na área elétrica nenhum outro país no mundo faz isso nessa altura da vida a gente observa países fazendo justamente o oposto voltando atrás em algumas privatizações a vidas no tempo pretérito mas enfim não é dessa não é disso que se trata se trata sobre a gestão que está sendo realizada hoje nessa empresa tão importante para Minas e nós vamos ao fim dos nossos trabalhos dar uma resposta se de fato está tudo bem lá ou se há necessidade de mudança de rumos de correção de rotas para que Minas possa continuar contando com essa empresa que sempre foi tão importante aos mineiros que é a nossa companhia energética de Minas Gerais mais uma vez agradeço a confiança do presidente conclamo os nossos os dois os dois deputados que aceitam a condição de subrelatores deputado professor Cleiton e aos demais suplentes e efetivos que trabalhem junto com essa equipe da relatoria para que a gente tenha os trabalhos otimizados e faça o relatório mais adequado mais justo mais coadunante com a com a realidade do que tiver de fato ocorrendo naquela empresa então são essas as minhas palavras iniciais e termino como comecei agradecendo ao deputado do caso presidente da comissão pela confiança em me designar para essa importante tarefa de relatar essa que vai ser tenho certeza como foi a outra CPI da CEMIG mais de 20 anos atrás das mais importantes ações acontecerem na Assembleia durante a legislatura muito obrigado a todos muito obrigado deputado Sávio Sousa Cruz sem sombra de dúvida fará jus a designação como relator não foi à toa que a escolha foi essa diante de tamanho conhecimento que vossa excelência possui de tempos já da nossa companhia energética de Minas Gerais e sobretudo com a sensibilidade necessária para traduzir e refletir qual é o sentimento da população mineira nessas questões de privatizações manutenção das estatais em setores estratégicos eu agradeço pelo aceite com a palavra deputado José Guilherme antes gostaria apenas de fazer o registro e agradecer a presença do líder de governo deputado Gustavo Aladares e também o deputado Antônio Carlos Arantes que se faz presente neste momento aqui com a palavra deputado José Guilherme muito obrigado senhor presidente deputado Cássio Soares cumprimentando e logo de início deputado Cássio pelas suas palavras eu tenho certeza absoluta da sua isenção na condução dessa CPI pela sua capacidade de conviver com você por dois anos Vossa Excelência foi meu líder muito dinâmico inteligente preciso ouvindo a aula dos nossos queridos doutor Elita Arquínio do meu grande amigo Sávio Souza Cruz eu tenho certeza absoluta que aqui será uma aula de conhecimento das nossas Minas Gerais e do problema que nos afrige mas a expectativa senhor presidente de toda CPI é buscar a apuração de um fato concreto determinado e o funcionamento se dá de forma assemelhada às autoridades policiais por isso não podemos politizar o debate o que eu espero é que ela seja verdadeiramente independente e justa com o único foco naquilo que precisa ser esclarecido temos que buscar obviamente o esclarecimento de todas as questões necessárias ainda é cedo para dizer sobre o aspecto temporal em relação aos governos atual e passados não cabe personificação na ação não podemos agir contra o governo A ou B repito a CPI não pode ser um instrumento político se necessário for não nos furtaremos da obrigação de investigar qualquer período que seja e tenho certeza absoluta que essa CPI dará as respostas que o povo mineiro espera muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Zé Guilherme por fazer coro a nossa intenção de não politizar e tratar esta CPI da maneira mais justa e democrática possível dentro dos preceitos que regem esta casa com a palavra deputado Zé Reis senhor presidente deputado Cássio demais colegas senhoras e senhores que nos assistem pela tv assembleia e demais mídias sociais é um fato histórico a formação dessa CPI e aqui quero congratular com os demais deputados em especial o autor que assina o primeiro o primeiro requerimento o professor Cleito da mesma forma acompanhado pela Beatriz enfim cada um dos integrantes Zé Guilherme o sempre decano é o sempre professor Elita Arquínio da mesma forma o atual relator sábio que nos rememorou em tempos passados uma outra comissão semelhante com os seus resultados quero aqui na oportunidade parabenizá-los parabenizá-los pela iniciativa pela formação dessa comissão pelo aceite com o voto de grande prazer para cada um com seus cargos e me colocar à interdisposição no desejo de fazer a maior transparência possível dos trabalhos dessa importante companhia para o Estado de Minas Gerais para o Brasil para o mundo tanto é como aqui colocado nos relatos do nosso relator na outrora já tivemos inclusive investimentos de capital externo ou seja é o mundo olhando para o Estado de Minas Gerais olhando para essa companhia coloco aqui inteiramente à disposição seja sábado domingo ou feriado seja para oitivas ou para as visitas em loco contem com esse deputado parabenizando desejando sucesso a todos nós para que possamos de fato o que tiver que fazer dar a César o que é de César que assim o faremos que assim de forma transparente aberta para passar justamente dar uma satisfação para todos os mineiros e mineiras especialmente quando se trata do cidadão lá da ponta que tanto reclama de tantos anos de tantos anos que vem reclamando do mesmo assunto seja da infraestrutura da companhia seja do preço da tarifa seja de uma ligação e sucessivamente o fato é que estou pronto de coração aberto aqui muito bem colocado pelos colegas para que possamos ser o mais isento possível para que possamos também fornecer à sociedade mineira os melhores resultados o mais transparente possível conte comigo parabéns que Deus abençoe sucesso aí a cada um nas suas respectivas funções amém e muito obrigado deputados a reis sem sombra de dúvida vossa excelência trará grandes colaborações ao andamento desta comissão parlamentar com a palavra nosso membro suplente deputado Elismar Prado Boa tarde presidente todos me ouvem sim presidente Cássio Soares vice-presidente dessa comissão parlamentar de inquérito professor Clayton Sábio 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 Sousa Cruz nosso relator enfim todos os membros quero desejar bom trabalho dessa comissão e deixar também a nossa luta a experiência nessa temática no sentido de contribuir também quero enviar a essa comissão as minhas contribuições com o mesmo espírito deputado presidente de Cássio que já foi colocado o espírito público acima de qualquer diferença partidária política interesse público do povo de Minas Gerais dos consumidores da CEMIG dos mineiros porque a CEMIG é um patrimônio do povo de Minas Gerais não tenho dúvida que será com esse mesmo espírito que a CTI vai trabalhar vai atuar fazer seus levantamentos no sentido de defender a população quero deixar aqui o meu trabalho a minha contribuição vou acompanhar essa comissão estarei sempre pronto para poder contribuir fui membro inclusive presidente da CPI que ocorreu em Brasília quando fui deputado federal CPI da Energia Elétrica naquela oportunidade a CPI sobretudo investigou cobranças indevidas na forma do cálculo tarifário ou seja na forma como compõe a tarifa todos aqueles critérios que definem de fato qual será o preço que o consumidor vai pagar na sua conta de luz e naquela época nós conseguimos apurar inclusive o próprio presidente da CEMIG à época reconheceu a cobrança indevida na metodologia do cálculo tarifário e houve uma cobrança indevida no Brasil todo de 9 bilhões 9 bilhões cobrados indevidamente dos consumidores de energia elétrica do Brasil e contido nesse processo a CEMIG também o próprio presidente da CEMIG na época na CPI em depoimento na CPI comprovou reconheceu essa cobrança indevida e eu falo 9 bilhões sem contar com as devidas correções monetárias só para não delongar presidente só para citar isso sim especificamente com relação à CEMIG nós acompanhamos o ano passado desse ano conseguimos a suspensão por dois anos consecutivos do reajuste tarifário da CEMIG em função da incidência indevida digo indevida das contribuições sociais como PIS PASEP confins na base de cálculo do ICMS que incide na conta de luz então a CEMIG cobrou indevidamente 6,2 bilhões repito 6 bilhões e 200 bilhões de reais por conta do nosso esforço lá na NEL de todas as contribuições recursos e da defesa dos consumidores na agência nacional de energia elétrica a CEMIG foi obrigada a devolver já 2,3 bilhões em função disso não houve reajuste tarifário em 2020 nem em 2021 mas a CEMIG deve ainda mais 4 bilhões sem falar no fechamento dos escritórios precarização no atendimento todos acompanharam a indicação cruzada presidente da COPASA para o conselho da CEMIG presidente da CEMIG para o conselho da COPASA salários de mais de 100 mil reais eu concordo com falas anteriores que há sim uma promoção deliberada um sucateamento da CEMIG para ganhar opinião pública e tentar uma possível privatização que é realmente um absurdo que vai na contramão do que faz o mundo inteiro países do mundo todo estão retomando serviços essenciais como empresas de transporte e água de fornecimento de energia elétrica porque concluiu-se que o que era ruim se for privatizado piora ainda muito mais é mais precarização é conta mais cara e mais penalidade a todos os consumidores então a CEMIG é um patrimônio do povo de Minas Gerais temos que ter modicidade tarifária qualidade nos serviços e lutar para moralizar a CEMIG mas não retirar ela do povo de Minas Gerais porque eles vão querer simplesmente estabelecer a lógica do capital e ter lucro acima de tudo em detrimento do interesse social de toda a população de Minas portanto o trabalho dessa comissão é muito importante muito importante estou à disposição presidente o relator Sábio Sousa Cruz demais membros Beatriz Sequeira Zé Reis todos para enviar as minhas contribuições no sentido de fazer a defesa do povo mineiro e de sanear essa empresa que é tão importante tão estratégica para o desenvolvimento é do Estado de Minas Gerais é isso presidente agradeço e quero dizer que mesmo na pandemia a CEMIG alcançou lucros bilionários bilionários então tem que ter muita coisa para ser investigada e pelo bem do povo de Minas Gerais com espírito público realmente temos que fazer essa defesa e a proteção do povo de Minas Gerais e defender a CEMIG nesse sentido parabéns presidente estou à disposição desejo um bom trabalho a todos os membros dessa CPI obrigado eu quem agradeço mais uma vez deputado Elismar Prado que tem um histórico já combativo quanto aos interesses do bom atendimento da CEMIG à população mineira juntamente com seu irmão hoje deputado federal Wellington Prado e sem sombra de dúvida terão participação importante aqui nesta comissão parlamentar ouvido os oradores inscritos todos aqueles que se manifestaram e mais uma vez agradecendo pela confiança de todos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos a lavratura